Prazo de inscrição e realização da prova termina na segunda. Até o final da manhã desta terça-feira, dia 13, 933 candidatos realizaram inscrições para o concurso de estagiários na área de Direito oferecido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Deste total, apenas 273 já efetuaram a prova online. Os organizadores do concurso alertam que o prazo para inscrição e realização da prova termina na próxima segunda-feira, dia 19. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 410 vagas e formação de cadastro de reserva. Ao contrário de concursos realizados em anos anteriores, dessa vez o processo seletivo tem algumas particularidades. O candidato só poderá acessar a prova com o login e senha cadastrados durante a inscrição. Ao logar no sistema de acesso à prova, o candidato receberá via SMS ou e-mail, o código de confirmação para liberação do acesso à prova online. Para responder cada questão, o candidato terá dois minutos. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão. Após a conclusão da questão ou término do tempo previsto, a prova não poderá mais ser acessada. No ato da inscrição, o candidato deverá informar dados pessoais e escolares válidos, além da localidade em que deseja exercer suas atividades. Podem participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados em instituições de ensinos públicas ou privadas com frequência efetiva no curso de Direito reconhecido pelo Ministério da Educação, cursando a partir do terceiro ano ou quinto semestre. O candidato deve ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país, estar em dia com as obrigações eleitorais, se maior de 18 anos, e militares, se do sexo masculino e maior de 18 anos. Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos no Ministério Público de Mato Grosso, exceto pessoas com deficiência, e não ter sido exonerado do serviço público. Remuneração. O estagiário receberá a bolsa denominada auxílio temporário no valor de R$ 826,35 por mês, mais o auxílio transporte de R$ 177,07 para uma jornada de 25 horas semanais. As dúvidas referentes ao processo seletivo poderão ser sanadas pela Central de Atendimento do CEE através do número 3003-2433 ou através do e-mail eucandidato.ciee.ong.br. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.